Salve pessoal, eu sou o Igor Mandala, eu sou artista de personagem 3D para jogos e muita gente está me perguntando como que funcionam modelos 3D estilo handpaint, que é o que eu venho fazendo ultimamente. Tenho postado nas minhas redes sociais e eu tenho recebido bastante perguntas de como fazer para deixar o modelo com o resultado que vocês estão vendo aqui na tela, que é um dos meus trabalhos. E o pessoal do Brasil aqui não está encontrando tutorial suficiente ou conteúdo suficiente desse tipo de arte, então eu resolvi ser essa ponte para vocês aprenderem um pouco sobre como funciona esse tipo de estilo. E para quem quer almejar trabalhar com esse estilo futuramente, como Riot e Blizzard, eu acho que eu posso ajudar vocês pelo menos na parte inicial desse caminho. Hoje eu escolhi fazer um projetinho do Hearthstone, eu escolhi esse totem aqui, Evil Totem, do Servando Lubini. Então a gente vai fazer esse modelinho aqui do zero, do início ao fim, e eu vou usar Maya 3D Coach e Photoshop. Para esse tipo de arte eu não uso o Substance Painter, eu uso apenas o 3D Coach e o Photoshop, que é o suficiente para a gente conseguir chegar nesse resultado. Então essa aqui é a minha tela inicial do Maya, então para começar eu gosto de definir o que eu vou fazer e aqui está a minha referência, a primeira coisa é buscar referência, vou deixar aqui de ladinho para que vocês vejam o que eu estou fazendo. A primeira coisa que vocês tem que fazer é observar o que está pedindo no Concept, que é um modelo simples, é basicamente um cilindro, e eu vou definir aqui quantos lados ele vai ter, vou colocar como 10 lados aqui, eu acho suficiente, vou colocar 12, vai ficar mais bonitinho. Colocar ele no chão do mundo, vou deletar a parte de baixo porque não vai ser vista, e vou agora olhar meu modelo de frente, e vou pegar minha referência, usando o View Image Plane, para que a gente consiga ver o tamanho desse asset, ver se está dando tudo certinho. Beleza, acho que aqui está ok, vou adicionar aqui para eu poder trancar meu modelo. Meu modelo trancado, eu não consigo mais clicar nele, então isso vai me ajudar a modelar. Vou ligar o X-ray, pegando com base o tamanho do meu totem. Imagina... A gente tá falando aqui. Aqui está bem. A gente tá inserindo Edge Loops, né. Pra... Deixa eu achar que... Aqui está ok. A gente tá um bevelzinho aqui. acho que tá bastante, vou clicar aqui, show, vou colocar um segmento no meio, acho que vai lanar aqui, pronto, acho que já é o suficiente, anota que também tem uma silhueta que eu preciso fazer aqui no meio, então vou gerar mais um loop aqui, e vou agora pra minha perspectiva, só um momento aqui, pronto, show, então aqui eu consigo fazer o corte com meu loop cut, multi-cut, então com o multi-cut eu consigo definir onde que vai ser o corte do meu modelo, pra que eu consiga gerar a silhueta que o modelo pede, né, então o modelo pedindo isso, silhueta, eu dou a silhueta pra ele gerando mais polígonos, então como esse é um modelo do low-poly, pra game, tem que ter em mente que menos polígonos, mais optimização, então dependendo do que o modelo pedir, a gente entrega pra ele, fechou, feito a minha base, agora eu vou pra base da asa, né, deixa eu rotacionar meu modelo aqui, que tá esquisito, a asa tá de lado, vou deixar retinho aqui, só pra ver o tamanho dela, show, beleza, trancar, então pra fazer essa asa, eu vou usar um plane comum, criar um plane, jogar um plane aqui, ó, 90 graus, e vou zerar toda a poligonagem dele pra, que é apenas um polígono, então feito isso, eu vou observando aqui, e pegando toda a silhueta que o modelo me pedir, então fechou, aqui, a partir de agora eu vou cortando aqui, ó, vou dar silhueta aqui, meu modelo, pedir, eu vou entregar, show, vou fazer esse corte aqui, show, gerar dois, camera zoom, visualizar, beleza, vou deletar esse polígono para, e deletar essa edge aqui pra gente fechar como a gente planejou, então, eu tô vendo que tem uma silhueta aqui, ó, mas não preciso fazer essa linha aqui pra gerar essa silhueta, não, preciso apenas fazer o meu traço de cima, então, feito esse traço de cima, gerou essa silhueta, eu já posso começar a ligar os polígonos, deixando com até três, três lados, né, o meu modelo, porque se passar de cinco lados, o meio que gera Enigon, e Enigon não é, aceitava dentro de jogos, ele dá problemas, eu não sei muito bem explicar, mas, então, fazendo isso aqui, vou gerando minhas silhuetas, né, e, show, ok, Então, bora lá, e, quatro lados, tenho quatro lados aqui também, show, tenho quatro lados aqui também, acho que assim vai ficar melhor, ok, deixa, acho que esse link aqui eu vou deletar, esse aqui, esse ponto aqui também, já girou quatro lados aqui embaixo, e aqui eu vou só colar aqui, pronto. Ah, feito isso, temos todas as silhuetas que a gente precisa, tudo com quatro lados, e agora eu vou gerar espessura para esse modelo aqui, e usando o extrude, dando extrude, eu vou gerar minha silhueta, que parece um pouco... nessa espessura aqui, mexe, reveste, porque é normal, ficou invertida, ela ficou invertida, ela fica preta, e dentro da Engine, ela fica invisível. Então, feito isso, eu noto que a gente tem, além disso, temos um meinho aqui, né, para ela gerar essa silhueta aqui. É isso, é o que parece. Vamos lá... Deixou... Deixa eu descer um pouquinho isso daqui... Para me gerar esse bebezinho, que fique visível... Ah, aqui tá ok... Eu acho que eu vou gerar um pouquinho isso aqui para fora... E isso aqui para dentro... Não se preocupar tanto com detalhes em questão de espessura, porque isso aqui tudo vai ser feito no modelo, né, direto no modelo, na textura. Então, me preocupo apenas com, nesse caso aqui, com a silhueta. Então, se tem silhueta, eu vou colocando no modelo. Mais esse aqui, ó... E aqui... Feito isso, a gente tem o nosso modelinho, da asa aqui, e vou deletar a face aqui, não vai ser vista, que fica na parte de dentro do modelo. Beleza... Agora vamos para o chifre... O chifre eu vou começar com um quadrado... Porque... Fica mais fácil... De eu conseguir... Modelar ele. E vou mostrar para vocês como que eu costumo fazer isso, né... Bora lá... Para objetos redondos, assim, que fique com a topologia legal no final. Beleza... Fica fácil... CTRL E... E vou estrudando... CTRL E de novo... Taciono e voo... CTRL E de novo... Na posição que ele termina. Então... Feito isso... Vou gerando subdivisões onde ele precisa, para me gerar a silhueta correta. So... E beleza... Agora a gente vai ver como que ele está funcionando aqui... Aparece ok... E... Eu vou ativar meu modo de Shade Smooth, né... Que ele vai meio que dar uma subdivisão no meu modelo... E vai suavizar meu modelo. Tá vendo? Então pra ficar melhor. Vou deletar a parte de dentro. Porque senão ele vai suavizar a parte de dentro também. E eu não quero isso. Então vou ativar meu. Smooth. Aqui. Minha subdivisão. Vou escalonar. Assim. O B ativado. Que é a soft selection. E beleza. Show. Dá mais um. Aqui. Pronto. Viu? Show. Feito isso. O chifrezinho meio que tá pronto. E eu só vou confirmar isso. Ativando o. O smooth. E fica o botão direito. Shift. Botão direito. Smooth. E pronto. Então. Ele tem uma subdivisão só. Eu aperto meu 1 de novo. E ele já. Confirma isso pra mim. Então. Ficou. Leve. Com poucos lados. Então aqui eu vou começar. Mesmo assim. Eu vou dar mais uma otimizada aqui. Pra focar. Ok. Espalhar. Vou. Beleza. Feito isso. A gente pode ir pra. O último objeto de cima. Deixa eu salvar aqui. Totem. Salvar. E. Vamos lá. Pra. O objeto de cima. Pra esse objeto de cima. Eu vou começar com. Um. Um. Um cilindro. Tá. Porque. Eu vou usar. Somente a parte de cima dele. Vou usar apenas. Colocar. Dois lados. Tá. Eu vou usar a parte de cima dele. Opa. Inverter a seleção. E deletar. Usar a parte de cima dele. Rotacionar em 90 graus. Pra que eu veja ele de frente. Vou ajeitar. O ângulo dele aqui. E. Beleza. Bom. Eu vou fazer o seguinte. Vou escalonar aqui. Pra que fique. Igualzinho. A minha referência de trás. Selecionar todas as faces. E usar um inset. Seria um extrude. Pra dentro. Tá vendo? Então. Esse bug. Que tá gerando aqui. Na verdade. É porque. Além do inset. Ele meio que gerou um extrude. Então. É. Eu vou deletar toda essa face de dentro. Opa. Selecionar de fora também. Sem querer. Ter que ir no clique. E. Não tem problema. Não tem problema. Beleza. Deixa eu fechar aqui. Beleza. Feito isso. Eu vou deletar todo isso aqui de dentro. Eu vou deletar todo isso aqui. E agora sim. Eu posso gerar uma espessura. Dando extrude nele. E ele já vai com o buraquinho certinho. Meio que ele já vai com o buraquinho certinho. Beleza. Tá. Mexe. Revesse. Ele tá com a normal invertida. Quando ele fica parecido assim. E aqui ó. Vai ser a parte onde eu vou pegar o meu. O bracinho dele né. Então deixa eu gerar aqui. Simetria. Deixa eu gerar com esse aqui. Ok. Beleza. Então a partir daqui. Eu já posso gerar a espessura que eu quero. Pra baixo. Com o extrude também. Com a escala eu consigo deixar reto. Então bora lá. Aqui. Escalar. Vamos lá. Também. Descalar. Pra deixar reto. E eu consigo também. Dar o abaloado. Que vem aqui né. Show. Feito isso. Agora eu vou pra o bracinho dele. Puxar aqui também. Com extrude. E vou descer. E. Notacionar. E escalar. E escalar. Beleza. Acho que tá ok. Desligar o X-Ray. E vou colocar ele agora no centro do mundo. É. Ele não tá no centro né. Segurando o X. E mover ele pro lado. Ele vai colar exatamente na linha. É um Snap que chama. Então vou encaixar ele aqui. E vou deletar a parte de baixo dele. Que também não vai ser vista. Beleza. Então. A partir daqui. A gente consegue duplicar o que a gente já fez. Né. A gente consegue duplicar o que a gente já fez. Pro outro lado. Peraí. Dá uma estilizada. Ele é nosso. Show. Tá legal. Beleza. 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 Centro. Peraí. Agora tá. Feito isso. Eu vou duplicar o meu... As minhas asas. E o chifre pra o outro lado. Usando o Mesh. Mirror. Negativo em X. Que ele vai pro lado negativo. Lado esquerdo negativo. Lado direito positivo. E do noto Mesh Borders. E combinar com o original. Ele vai virar um modelo só. Beleza. Já dupliquei isso. Vou fazer a mesma coisa apertando G. Na minha tecla. E ele já fechou aqui o totem. Até aqui de boa. E agora a gente vai salvar. E fazer o chãozinho dele. Chãozinho. Vou usar um plane. Colocar. Zerar a poligonagem também. Deixar apenas um polígono. Deixa eu dar a grid aqui. Então beleza. Dá pra ver no modelo. Que ele tem um triângulo. Aqui que gera uma espessura de pedra. Uma rocha quebrada. Então eu vou fazendo isso. Observando a minha referência. Beleza. Vou acompanhando isso aqui até o modelo. Até circular o modelo. Teiro. Beleza. Chego aqui onde eu queria. Solvete. Show. Na verdade eu não gostei não. Vou gerar mais um polígono aqui. E aqui. Pra não ficar só um triângulo. Beleza. Feito isso. Eu vou deletar o polígono do meio. E vou consertar todas as vértices. Que estão com N-GOM aqui. Sem um ato definido. Então bora lá. Eu vou começar a colocar as linhas aqui. Que o modelo não tem. Pra gente fazer. Quatro lados. E não gerar N-GOMs. Quatro lados. Ou três lados. Gera quatro lados. Aqui mais quatro lados. Aqui também. Quatro lados. Aqui quatro lados. Peixe. Aqui também pro outro lado. Aqui mais quatro lados. Quatro. Beleza, show de bola, então fazendo isso eu vou achatar meu modelo aqui, sniper ele no chão com X, selecionar todo o meu loop que eu criei, subir um pouquinho e começar a gerar essas silhuetas que o meu modelo pede, gerar uma aleatoriedade aqui nas rochas e aí, eu vou achar meu modelo, eu vou achar meu modelo, eu vou achar meu modelo Esse aqui também, aqui também, deixa eu gerar mais um cortezinho aqui que ele tá bem esquisito. Não gostei muito, deixa assim, ah beleza, recebi os outros lados, vou, beleza, feito isso eu vou dar um select nesses loops todos aqui, dar um extrude e descer. E puxar para o centro do modelo. Então feito isso ele vai me gerar uma rachadura mesmo, uma pedra. Então depois disso eu vou gerar outro extrude, porém vai ser para dentro né. Então, extrude, opa, e vou usar o Mestre Center, só que eu usei esse Mestre Center só para fechar aqui para mim. Então ele fechando, eu consigo deletar todos esses loops aqui, porque ficaram uma porcaria né, ele fica muito feio. Além de que, fica uma linha por cima da outra né. Então, fechando manualmente agora todos esses polígonos que ficaram sobrando. Fechando manualmente, sempre lembrando de ter quatro lados, não pode ter N-Gons nesses modelos. Ok, 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 beleza fechou. Então, aqui está o chãozinho da gente né, e o nosso totem. Então, olhando pela referência, está bem, bem parecido já né, aqui. E agora o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar e abrir a UV, que vai ser necessário para a gente poder levar essas... Esse modelo para pintar né. Então, levando esse modelo para pintar. Deixa eu tirar a minha referência daqui, já que a gente não vai precisar mais. Não mentira, vou deixar aqui. Vou diminuir a referência aqui. Vamos lá para o Pai Espaço. Visualização da gente. Então, bora lá. Abri o UV. Vou pegar todo o meu modelo. Vou ver, camera based. Esse camera based é só para colar e deixar ele na minha visualização da câmera né. Porque daí a gente que vai definir os cortes. Então, eu quero que ele fique todo colado né. Em um único modelo. E não tenha peças com cortes indesejados. E para eu ter certeza disso. Então, bora lá. A asa e a... E o chifre são assimétricos. Porém, o chifre tem uma textura assimétrica aqui né. Que é... Os detalhes de dourado né. Então, eu não vou poder fazer essa técnica com ele. Que é a de mirror e o UV. E eu vou mostrar para vocês aqui como é que funciona. Ahn... Para adiantar meu trabalho na hora de pintar. Eu sei que eu vou precisar pintar o lado da frente e o lado de trás da asa, certo? Então, o que a gente vai fazer? Para eu não ter esse retrabalho de pintar a frente, a trás e o outro lado da asa. Que são duas. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou deletar uma asa. Show. Vou deletar a metade dessa asa. E vou abrir o UV só disso aqui ó. Tá vendo? Então, eu abrindo o UV só disso aqui ó. Ó. Modeling... Vitor kit. Um fold. Pronto. Aqui está a metade dessa asa, certo? Então, com essa asa pronta, eu vou poder duplicar ela para trás e duplicar ela para o outro lado usando somente essa UV aqui. Então, tudo que eu pintar aqui vai pintar a frente, vai pintar atrás e vai pintar o outro lado na frente e atrás também. Ok. Isso vai economizar tempo da gente e vai deixar a textura mais uniforme também. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui como é que eu vou fazer isso. Mexe. Mexe. Me errou. Ahn... Me errou para o X. Aplicar. Opa. Esqueci de ativar o positivo. Que é para o lado positivo. Beleza. Apliquei. Show. Bora lá agora. Mexe. Me errou. Ahn... Para o Z agora que é a parte de trás. Que é um Z negativo. Aplicar. Opa. Era positivo mesmo? Ahn... Tá. Beleza. Não está funcionando assim. Bora na marra, né? Vou colocar o pivô aqui. Para ele ficar no centro do modelo. Porém... No final da... Onde termina o modelo. Vou duplicar. Aqui. E vou inverter. Opa. Deixa eu fazer o seguinte. Calma. Vou frisar essa transformação aqui. Tá. Deletar histórico. Duplicar o meu modelo. Tá. E dar um... Um... Menos zoom. Para ele rotacionar. E... Meio que... Refletir. Opa. Menos zoom em Z. Show. Feito isso. Eu vou... Para colar o modelo certinho. Vou segurar o... Onde fica aqui. A gente termina, né? O meu modelo. Segurar V. Clicar no botão de mover. E fazer ele colar na linha do outro. Tá? Então ele meio que já tá coladinho. Porém... Não... Especificamente, né? Ele... Não colou de verdade. Então para ele colar de verdade. Eu vou precisar combinar os modelos. Usar o Vertex. Selecionar. Eu posso selecionar só o meio, né? Usando o... Bright View Camera. Selecionar só os do meio. Shift e botão direito. Merge Vertex. Para cima. E Merge Vertex. Pronto. Agora ele já colou tudo. Tá vendo? Vou selecionar um Edge aqui para mostrar. Pronto. Ele tá colado. Tá bonitinho. Ok. Então fechou. Essa parte aqui a gente terminou. Já o chifre não tem o que fazer. Ele é assimétrico mesmo. Porém... O chifre dá para a gente fazer a mesma técnica. Só que para trás. Então... Eu vou deletar a metade dele. Foi por isso que eu criei ele em Quad, tá? Porque se eu gerasse ele também em Triângulo. Não ia ficar tão legal para fazer isso. Deletar na metade certinho. Então eu vou deletar toda a metade dele. Ok. Deletar a metade dele aqui. Ahn... E beleza. Vou abrir agora as duas UVs. Já que ele já tá cortado. Não tem necessidade de gerar um novo ponto de corte. Vou só dar um Fold e ele vai abrir aqui para mim. Feito isso... Eu vou começando a organizar a minha UV aqui. Então... Quero que isso aqui fique um pouco mais acima. Maior um pouquinho. Para gerar mais resolução. Já que eu vou fazer a textura desse modelo em 1024. Então... Bora lá. Tenho minhas asas. Tenho os chifres. Tenho os chifres. Então vou selecionar os dois. E organizar os dois aqui. Achar os dois do mesmo tamanho. Vou organizar os dois aqui. Ok. Beleza. Feito isso... Eu tenho já a minha asa e o chifre. Ahn... Tá muito perto um do outro. Beleza. Vou deixar a minha asa e o meu chifre aqui. E vou agora fazer a mesma técnica que eu fiz com a... A asa. Só que para trás. Então... Fiz o histórico. Shift e D. Para duplicar. E... Escala em Z. Menos 1. Ajustar o pivot de novo aqui. E fazer ele colar. No modelo. Pronto. Feito isso. É só combinar os dois. Flat View. Vertex Mode. Merge Vertex. Pronto. Agora ele está colado. E está com a UV. Certinha. Flipada. Para frente e para trás. E não para um lado e para o outro. Né? Então fechou. Deixa eu só dar um Soft Edge aqui. Soft Edge. Beleza. Suavizado. Tá vendo? Aqui também vou fazer a mesma coisa. Mesh. Soft Edge. O que é que falta agora? Falta a gente abrir aqui o cilindro. O cilindro vai ser mais fácil. É só gerar um corte aqui. Put. Gerar um corte aqui. Put. Feito isso. É só dar um Fold. E ele já abre bonitinho para a gente. Porém. Eu não gosto de deixar ele assim. Aberto. Porque ele economiza. Ele ocupa bastante espaço. Assim né? Tá vendo? Ele vai para fora do meu modelo. Então para eu facilitar. Que ele encaixe melhor na minha UV. Eu vou selecionar as Vertex do meio. E usar um Straight in Shell. Então ele já deixa. Encaixadinho tudinho. Para a gente. Então. Para deixar melhor visualização. Também vou começar a selecionar como modo UV. E não como modo Vertex. Para que eu escalone. E tenha liberdade de mexer nele. Por aqui. Fechou. E estreitando para deixar reto. Agora lá. Aqui também. Estreitando para deixar reto. Se eu. Clicar em uma. Segurar Shift. E clicar na outra. Já com dois cliques. Ele vai selecionar o loop inteiro. Então. Vou fazendo isso em tudo. E aqui. Também. Feito isso. Lá no final também. Opa. Tcharam. Até a gente deixar todo o modelo. Retinho né. E uniforme. Isso também deixa a UV. Bonita. E. Fica melhor também. Fica melhor também na hora de pintar. Beleza. Feito isso. Já posso escalonar aqui. E começar a organizar ela. Para que ela encaixe bem na minha UV. Porém. A gente tem que lembrar que nesse espaço quadrado aqui. É onde tem que caber todo o nosso modelo. Então. É. Tem esse cilindro gigante aqui. E eu acho que eu vou diminuir ele. Porque ele não vai ter tanta resolução. Resolução. Senão ele não vai encaixar aqui. Tá vendo. Ele não vai ter tanta resolução. Eu posso diminuir. Mas não importa. Não vai me atrapalhar tanto. Ah. E. Ele já encaixa bem aqui ó. E feito isso. Ainda falta a parte do. Do meu. Parece um manchinho de natal isso aqui né. Feito isso. Eu posso. Ir controlando aqui. Ah. Eu acho que ele encaixa sim. Então. Deixa eu voltar aqui. Então. Eu vou gerar. Aqui. Tem que lembrar que ele. Tem que. Tem que lembrar que ele também vai encaixar junto com os outros modelos. Né. Então. Tente procurar um espaçozinho que. Encaixe bem ele aqui. Tá. Então. Deixa eu ver. Opa. Show. Tá encaixando aqui certinho. Espor assim. Aqui. E aqui. Vou abrir o anjinho. Usando a mesma técnica que eu mostrei pra vocês. É. Ele tá um lado. Porém. Pra facilitar. Pra mim. Eu vou gerar. Um loop aqui no meio. Tá. Gerar um loop aqui no meio. E eu vou mostrar a vocês. Por que. Eu faço isso. Então. Vamos agora lá. Vou dar metade dele. Opa. Tira cortes aqui. Aqui. E aqui. E aqui. E aqui. Corte. Modo objeto. Um fold. Não. Não. Não ficou legal. Vou cortar assim. Cut. Modo objeto. Um fold. Beleza. Aqui. Se. Um fold. Pronto. Aí. Aqui. Eu tenho. A metade. Do meu. Do meu objeto. Né. E tem uma parte. Que fica na lateral dele. Então. Eu vou. Straighten. Straighten. Uves. Ele vai fazer. Vai ficar tudo retinho. E eu vou procurar. Um. Lugazinho. Para encaixar ele. Dentro da minha. Vou ver. Feito isso. Vou vir aqui. Na minha ferramenta. O veto kit. Usar o layout. Para ele ficar tudo. O mesmo tamanho. Ou. Eu posso só vir aqui. Arrange layout. E layout. Que funciona. Igual. Então. Procurando um lugar. Aqui. Para ele encaixar. Aqui em cima. É uma boa. Ok. Ok. Eu acho que eu vou ter que diminuir. Ok. ir lá. A caixada certinha. Dentro da UV. Tudo bonitinho. Então eu vou fazer a mesma coisa lá, Mesh Mirror X e agora vou duplicar e, opa, fez a transformação, e agora vou duplicar, e fazer ele colar aqui, ele vai pintar um lado, vai pintar atrás, deixa eu colar isso aqui, eu vou selecionar tudo aqui, o Merge Vertex, porque eu colei ele de um lado para o outro, e de frente para trás, então feito isso, só avisar se precisa, Mesh, Soft and Edge, o resto pode ficar bom. Então beleza, toda a UV do nosso totem foi aberta, tá, agora eu vou frisar tudo, deletar histórico, show, histórico deletado, e ficou faltando só a UV do chão, deixa eu dar um CTRL S aqui para salvar, a UV do chão eu vou só fazer isso aqui, um Fold, e encaixar ela, no meu V, deixar tudo certinho, para ela ocupar o máximo de espaço, tudo bem, dentro da UV, show, pronto, e agora eu vou adicionar os materiais, né, todo esse meu objeto aqui vai ser o material de Totem, 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 M, e material, e o Ground, esse aqui vai ser, Lambert, Ground, M, de material, e beleza, feito isso, você tem os dois materiais, e agora Renomear, né, Renomear é uma das partes mais importantes, porque a gente precisa saber o que que a gente está pintando, então, Totem, aqui, a Pilar, Ground, e esse aqui vai ser as asas, ou Winx, já que a gente está colocando tudo em inglês, e o Horn, show, e o, sei lá, o que que é isso, mini Totem, show, feito isso, tudo bonitinho, teletar histórico, frisar, para ter certeza que a gente fez tudo certo, e agora é só exportar o nosso modelo, aqui, né, Ctrl S, para salvar, export selection, e vou exportar aqui, e agora a gente já pode ir para a parte de pintura, show, então, a gente já pode fechar o Maya, salvar aqui, beleza, vamos abrir agora o 3D Coach, show, então, o 3D Coach, o que que a gente precisa fazer para começar a pintar agora, o 3D Coach é uma ferramenta de, de, também, ele também faz modelagem, também abre o V, também faz tudo isso, porém, a gente usa ele só para fazer textura, então, eu vou ensinar aqui só a parte da textura, para importar o modelo, é em File, Import, Model for Pixel Paint, escolho lá meu Totem, vou escolher o Totem, vai ser 1024, e o Ground vai ser 512, então, vou colocar 1024, vai, vamos dar uma texturinha legal nessa pedra, esse 1024 os 2, tá, então, aqui, está o nosso Totem, importado, porém, para Hand Paint, a gente ativa a opção de Flatten Column, que é o 2, que fica em cima do W, tá, e para ver o Wireframe, o 4, que fica em cima do R, então, 2, 4, então, o 4, ativa e desativa a visibilidade do Wireframe, deixa eu ativar o meu, 5, então, o 2 e o 4, vai ativar a visibilidade de frame, e a gente vai agora, antes de começar a pintar, vou falar sobre quais brushes eu uso, a brush, a brush que eu uso, é a brush única do, do próprio 3D Coat, que já vem aqui, é essa terceira aqui, que ele pega a, a pressão da caneta, ele pega a pressão da caneta, e pega também a, a suavidade que eu colocar, que ele pega a pressão da caneta, né, beleza, e agora, antes de começar, eu vou em Texture, Calculate Occlusion, vou colocar aqui, M24, vou colocar Sphere mais Hemisphere, Criar em uma nova leia, Ambiente Occlusivo, e atirar Antilize 16, show, então, agora, ele vai, meio que, fazer um cálculo de bake, de Ambiente Occlusivo, somente para o meu objeto, e, beleza, ele fez esse cálculo, gerou um Ambiente Occlusivo, assim, para a gente, agora que eu estou notando que, nosso objeto está, meio que, flutuando, então, deixa eu ir lá no, no Mai organizar isso.